O Natal de primeiro mundo, o Natal com qualidade, é isso que a Noite dos Importados vai te proporcionar agora com uma loja fantástica chamada Natali, que tem tudo a ver com Natal, viu? Aqui a gente tem árvores lindas, inclusive tem outros modelos, outros enfeites pra você deixar o seu Natal em muito estilo, em muita sofisticação e é claro que tem outras peças que vão compor toda a sua ceia, toda a sua casa. Tudo bom, Sion? Tudo bom. O Sion é o Papai Noel aqui da Natali, viu gente? Ele traz coisas lindíssimas, enfeites raros, belíssimos. Esse aqui é fantástico, olha. Toca música e os brinquedinhos ficam quase que patinando, olha. Qual o preço? A gente pode falar? Tem um preço aí? Enquanto o Sion vai vendo, o Luiz vai mostrando outras peças bonitas. Olha pra você decorar uma mesa, que coisa fofa, gente, que delicado. Árvores pequenininhas, muito anjo. Olha esse anjo aqui, no estilo barroco, que lindo que tá. Tem outros, Papai Noel que toca música, enfeites. Olha, isso aqui, gente, é pra uma casa, é a coisa mais linda. Olha esse aqui, olha esse que doce. Também faz música? Vamos mostrar então. Tudo bem musical, tudo com a cara do Natal, né? Olha. Lindo, 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 lindo. Você tem que conhecer essa loja. É realmente muito especial. Esse Papai Noel é uma coisa luxuosíssima, deixa qualquer casa muito gostosa, né? Nessa época de ano que é maravilhosa. Olha aqui, que fofo. Esse aqui é como se fosse um ferrorama, só que é o Papai Noel chegando com presente pra criançada. Você que tem bastante filhos, ou você que vai fazer aquela ceia gostosa pra família, tem que dar uma passada aqui. Enfeites pra vela. Olha que doce, gente. Enfeite como esse, R$2,30. Um preço legal, né? Você não tem vela? Quer comprar vela? Olha essas velas aqui. Olha, com catedral. Um preço joia, tá saindo R$3,60. Tem enfeites pra árvore, tem bolas quebráveis, bolas inquebráveis, Papai Noel. Tem muita variedade. Arranjos de mesa, tem os arranjos pra você colocar na porta da sua casa, tem os vazinhos, tem muita... Olha, os kits já pra você montar uma árvore toda no mesmo estilo. Tem realmente muita opção, muita variedade. Pombinhas, pássaros. Gente, é um doce de loja. Olha esse pássaro aqui. Olha que trabalho artesanal e dá. Tá custando R$6,30. Um passarinho lindo, né? Conjunto de pombinhas brancas. Tem arca de Noé aqui, um doce. É um sonho mesmo de loja. Vindo pra cá, Luiz, a gente vai mostrar uma outra sessão dessa loja. Inclusive, eu não sei se ele vai conseguir mostrar aí. Tem um pouquinho de contra-luz ali. Mas se ele vai mostrar, Luiz, olha esse Papai Noel. É aquele que eu falei. Ele mexe. É um sonho, viu, gente? Gente, anjos iluminados com velinhas, né? É realmente tudo muito especial, tudo muito gostoso. CDs natalinos você também encontra na Natalite. Enfeites pra porta, as botas, não é assim? Olha que bárbaro. Tem do Mickey. Do Mickey, de todo tipo. Tem de todo tipo. Tem relógios de Natal, tem enfeites que não acabam mais, gente. Bolas muito decoradas. Tem realmente toda a variedade, todo o requinte que você sempre sonhou. A Natalite é uma importadora. Aliás, tem um outro nome que é dimensional também, não é isso? Eles importam direto. E trazem pra vocês o que realmente existe de melhor em termos de decoração pra Natal. A gente vai terminar nessa salinha aqui. Vem comigo, senhor, pra mostrar pra vocês mais uns arranjos bem interessantes. Ó, o Papai Noel mora aqui, viu? Ele tá aqui esperando. Ele também enfeita a casa dele aqui com a Natalita. Esses enfeites, inclusive, bom pra presentear. Ai, que coisa fofa. Posso pegar pra ver? Olha que lindo, gente. Tá saindo quanto esse, você sabe? Deixa eu dar uma olhadinha no preço pra vocês. Tem sininho. Um trabalho lindo. Tá custando 27 reais. Belo, né? Vem pra cá. Olha só essa outra parte. Toda uma linha de fitas, decoração e também velas decorativas e perfumadas. Vela de Jerusalém. Fitas para presente. Fitas para você compor a sua árvore, compor a sua ceia com muito estilo. E o melhor é que a Natalita tem vários endereços te esperando, vários lugares gostosos pra você fazer uma boa compra. Eles vão ficar com promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, de nove da manhã até às sete da noite. No sábado e domingo, de dez da manhã até às sete da noite. Endereço daqui. Rua Estados Unidos, 2225, no Jardim. E tem mais várias lojas. Tem em Moema, tem em Santana, tem no Brooklyn, tem em Pinheiros, tem no Morumbi, tem em São Bernardo do Campo e São Caetano. Telefone pra informação. 852-533-36, 853-1066 e 853-1283. Um Natal lindo, com muita paz e amor, só aqui. Natalita. Natalita.